Um homem sedutor que por onde passa, deixa prejuízos e medo. O golpista até muda a profissão, mas o modo de agir é sempre o mesmo. Um cara boa pinta e sedutor. Sempre com roupas de grife e carros de luxo. Um homem suspeito de aplicar golpes em dezenas de mulheres de vários estados do país. Esse é o SBS, o dia mais aleatório dessa semana. Se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo, porque aqui é só coisa doida. E quer participar do vídeo? Quer mandar sua perguntinha para aparecer aqui? É bem fácil, bem simples, os links estão aqui na descrição. Aproveita e me segue no Instagram, porque eu vou estar fazendo até uma continuação do SBS lá. Perguntas que não cabem aqui no vídeo, eu respondo por lá. Então me segue aí, tá bom? Então vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Ó, mas saca a dúvidas da V aqui. De todas as teorias sobre o Shanks, qual você acha melhor e o que esperar dele nos próximos arcos? Nossa, o Shanks tem muita teoria, né? É um personagem que aparece pouco, mas vive do imaginário da fandom. Uma que eu não gosto é dele ser vilão. Não consigo enxergar isso. Eu acho que é uma construção para enganar. Feita até mesmo com os nossos protagonistas. Se você pegar o Frank e a Robin, inicialmente eles pareciam ser essa coisa do vilão, mas acabaram entrando para o bando. O Shanks deu braço para o Luffy. Então eu não gosto dessa teoria. Agora, o que eu mais curto sobre ele é que ele estava na vila do Luffy à procura do filho do Roger. Não especificamente esse, porque talvez ele nem soubesse o nome. Mas descobriu de alguma forma que Garp estava com o filho do Roger. E foi para lá para entregar tanto a fruta de Nika quanto o chapéu de palha para o filho do Roger. Não achou. Viu que o Luffy comeu a fruta. Deduziu que a fruta, por ser uma zoa, aceitou o seu novo dono. E por isso entregou o chapéu para o Luffy. Acho que essa é a teoria que eu mais gosto. É meu headcanon. Agora, o que esperar dele nos próximos arcos? Teremos um movimento do Shanks, sem dúvidas. Quem sabe o primeiro confronto contra o Barba Negra. O que me assusta um pouco, porque pode ser um confronto meio a Kainu versus a Okiji fora das telas. Somente ressoando por jornais e as pessoas falando sobre isso. Mas eu, Bafi, eu acho que é onde teremos mais sobre o Shanks. Definitivamente vai ser o arco de introdução para revelar todos os grandes mistérios sobre o Shanks. Renan Lopes, você acha que é uma diferença significativa da força entre Kaido e Big Mom? Bom, aparentemente o Kaido foi derrotado com muito mais dificuldade do que a Big Mom. Eu acho que eles são equiparáveis, tá bom? A Big Mom é que assim, galera, é muito difícil lidar com esses monstros. O Oda talvez não soube lidar. Colocou muita força nesses personagens. E quando eles são derrotados, a primeira coisa que você fala é... Poxa, eu achei que seria diferente. Eu achei que o Luffy usaria algum outro artifício e não um soco muito parecido ali com o Douglas Bullet. Só que você tem que pensar também que a Big Mom lutou contra o Lau e o Kid. Que são fortes, que são equiparados ali com o Luffy. Obviamente que o Luffy está anos luz à frente por conta do desenvolvimento de Haki que ele aprendeu. O Ryuou, o revestimento do Rei. Mas o Lau tem uma fruta extremamente problemática. O Kid tem uma fruta com danos massivos. Então foi dois personagens muito fortes para conseguir derrubar a Big Mom. Que só caiu também porque basicamente precisaram de uma bomba atômica, né? Se você for olhar a explosão de todas as armas de Origashima, foi quase uma nuque ali. Já o Kaido, querendo ou não, ele tem esse status de criatura mais forte do mundo. De tomar muito dano no 1 contra 1, aposte em Kaido. Então como o Oda, nessa parte eu acho que ele construiu muito bem. Ele construiu os mitos que envolvem o Kaido. Que ele não era derrotado. Essa coisa de você sempre apostar nele. Faz parecer que ele é realmente mais forte, mais poderoso, mais durão. Mas não dá para subestimar a Big Mom. Contabilizem aí o dano que ela sofreu com o que o Luffy causou no Kaido. E os outros bainhas também. Você vê que é uma coisa muito parecida, muito equiparável. Tá bom? Então eu acho que eles são os dois fortes pra caramba. Se eu tivesse que apostar, eu iria pelos mitos. No 1 contra 1, sempre aposte no Kaido. Tá bom? Felipe Silva, o que acha do Kaido ter o mesmo fim do Oden? Eu acho maravilhoso. Um ótimo jeito de tirar um personagem tão forte de cena. Até porque não vejo o Kaido vivendo em paz em uma ilha qualquer. Você diz ser fervido vivo? Quanto mais fervido, melhor o Oden fica. Na minha visão, é um tanto quanto brutal um desfecho desse. Apesar dele ser um vilão, de ter feito muita maldade pras pessoas de Wano. Estamos falando dos nossos protagonistas. E é sempre bom lembrar que One Piece é uma série voltada pro público jovem. Que sempre tenta passar aquela mensagem mais positiva. Então você colocar nossos protagonistas literalmente fervendo um inimigo. Soa um tanto quanto brutal demais. É a minha opinião. Eu acho que é muito difícil isto vir a acontecer. Como é que vai ser o desfecho do Kaido? Deve virar uma estátua aí de Kairoseki. Ficar petrificado. Ou ficar ali no Magma. Ou ser resgatado de alguma forma e não conseguirem tirar. Vai ter que ficar escupindo ali uma estátua do Kaido. Eu acho que o Oden já está construindo. Ele foi pra um caminho que ninguém esperava. Que foi realmente jogar os dois nesse Magma. E sabemos que do Magma é onde surge o Kairoseki. Tá bom? Então o Oden está preparando alguma forma de desfecho. Pra tirar os dois de jogada por um bom tempo. Bananets. Será que se o Sanji pegar uma mulher desperdiçando comida. Em meio a uma luta contra ele. Ele pode ficar bravo ao ponto de bater nela? Ele está tentando pensar como é que seria uma luta. Uma mulher comendo, lutando e desperdiçando. Como é que a mulher vai lutar e comer ao mesmo tempo? Vamos lá. Se a mulher desperdiçar comida. O que o Sanji faria? Ele pegaria comida do chão e comeria. Tá bom? Ele não bateria nela por conta disso. Ele pegaria toda aquela comida e comeria ela. É isso que ele iria fazer. Sanji não bate em mulheres. É uma coisa do personagem. Isso não vai mudar. Pode colocar qualquer tipo de pegadinha aí. Que o Sanji sempre vai acabar contornando. É um gentleman. Deus em si. Tem uma teoria que fala que os usuários da Akuma no Mi. Não podem ir para a última ilha. Por isso Bug e Lady Toki passaram mal. E se essa teoria for real. Como o Luffy vai chegar lá. Ou se essa teoria não pode ser real. Já que outra criou o protagonista com uma Akuma no Mi. Para quem não sabe. Essa teoria ela meio que existe baseada no que? Quando eles começaram a arrumar em direção a última ilha. A Toki adoeceu misteriosamente. Então eles deixaram ela em Wano. E na sequência o Bug também ficou doente. Eram os dois únicos usuários da Akuma no Mi. Que estavam no navio do Roger. Então parece que conforme se aproximavam da última ilha. Doenças misteriosas começaram a cometer os usuários da Akuma no Mi. Eu acho que isso pode acontecer. Difícil pra caramba. Visto que a Toki estava bem longe da última ilha. E o Bug parece mais aquela doença que o Usoppi tinha. Aquela doença de não posso ir naquela ilha porque estou doente. Meio que uma piada que foi criada com o Usoppi sabe. Vamos naquela ilha lá de Wano. Derrotaram o Kaido. Aí o Usoppi adoecia. Falando posso. Eu tenho a doença daquela ilha. Então eu creio que foi mais uma brincadeira. E o Oda colocou isso com a Toki pra tirar ela do navio. Obviamente pra ela não ir na última jornada. Deixar ela em Wano. Pra conectar as coisas da invasão de Kaido. E o Bug foi uma coisa a mais pra tirar ele e o Shanks. Então foi uma construção pra tirar esses dois do navio. Tá bom? Porque como eu disse. Eles estavam bem longe. Eles estavam no novo mundo. Mas. Estavam bem longe da última ilha. Acho um pouco difícil de o Oda seguir esse tipo de teoria. De concretizar ela. Mas mesmo que o Luffy fique doente. Ele vai pra lá com toda certeza. David Miguel. A Yamato vai entrar pro bando dos chapéus de palha? Olha. Pra mim é praticamente confirmado Yamato entrar no bando. Por quê? Quer reviver as aventuras de Oden. Já leu o seu diário. Então é muito difícil. Yamato já pediu pro Luffy. Falou quero ir pro mar. Já falou duas vezes ali. Quer ir pro mar. Já pediu pro Luffy diretamente. Pra mim é praticamente confirmado que Yamato se torne. É uma personagem que entre para o bando temporariamente. O que talvez impeça um pouquinho. Foi que ela se tornou a primeira bainha de Momonosuke. Então jurou ali lealdade ao seu novo Shogun. Mas eu não consigo ver algo que impeça Yamato de entrar no bando. Pelo menos temporariamente. Até eles completarem a última jornada. Como é que vai ficar o trio monstro agora? Quem vai sair do trio monstro, hein? Luiz Padrede. Apenas o usuário da Rito Rito no meu modelo Nika pode se tornar Joy Boy? Isto é uma coisa que o Oda vai ter que explicar muito bem. Porque até onde deduzíamos? Qualquer um, principalmente ali na família dos D, poderia herdar. É o que pensávamos ser a vontade dos D. A vontade de Joy Boy de voltar. Mas se para se tornar Joy Boy você precisa ter a fruta modelo Nika. Aí o Oda vai ter que especificar um pouquinho mais que é isso. Sabemos que o destino funciona no mundo de One Piece desde sempre. Desde o primeiro capítulo ali. Essa construção do Luffy ser destinado. Já explicamos e já debatemos isso em outros vídeos. Beleza. Pode ser que o Luffy estava destinado a ser Joy Boy porque comeu essa fruta. Se Joy Boy só pode nascer por isso. E o Roger? Como é que fica a história dele? Ele não poderia ser o Joy Boy? O que ele quis dizer então que ele chegou no tempo errado? Porque se ele estivesse no tempo certo ele também não seria Joy Boy para realizar a sua vontade? Então é isso que está um pouco desconexo ainda. Precisamos de um pouquinho mais de informações. Tá bom? Mas eu acho que tudo caminha que para se tornar Joy Boy. Aquele com os tambores da libertação e tal. Precisava realmente da fruta de Nika. Vamos lá Gil Santos. Você acha que pode existir a Akuma no Mi da árvore e elas possam ser Zoans? What? Já que plantas ou árvores são seres vivos como os humanos e os animais. Eu acho que tem a possibilidade da fruta do albinante Touro Verde ser uma zoa mitológica de uma árvore. Dei um pequeno equívoco aqui. Tá bom? Obviamente que plantas, árvores são todos seres vivos. Mas as Zoans pegam mais uma definição de espécie. Aquela espécie que é um organismo que pode se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então isso envolve basicamente o que? Humanoides como Buda, Nika e animais. Então são essas classes que você vai acabar encontrando. Animais mitológicos e parte de humanoides. Plantas, no caso árvores ou melhor a madeira seria um elemento da natureza no mundo de One Piece. Na sua licença poética. Cairia nas Loguias. Então, sei lá. Fulano tem a fruta do Cipó. Pensei do nada aqui. A fruta do Cipó. Que é um elemento da natureza. Seria uma Loguia? Não. Por que não seria uma Loguia? Porque ele não teria a inatingibilidade. Seria bem parecido com uma Paramessa. Com uma fruta do Flamingo. A fruta do Mokuton. Da madeira. Que eu acho que pode ser aquilo. O Greenbutton. Não a fruta da árvore. Mas a fruta da madeira. Sim. Muito parecido com o gelo ali do Aokiji. Essa inatingibilidade. Então tomaria dano. A madeira fecharia ali. Tá bom? Cairia então na parte de Loguias. Elementos presentes na natureza. Panqueca. Você acha que é espaço para o One desenvolver a respiração de todas as coisas? Apresentado na luta do Zoro contra o Mr. One. Vimos o Zoro cortando Prometheus. E o Brook também. Não parecia ser raquivo. Visto que aqui não funciona em homes. Olha. Eu acho que eu vou fazer depois uma live. Falando um pouquinho de One. Porque o Oda. Ele abandonou. Diversos sub-roteiros. Mini-arcos. Pequenas construções. Que eu acho que engrandeceriam muito. A série. Ele poderia ter abordado a respiração de todas as coisas. Um pouquinho mais. Da conexão do Zoro. Com a vila Shimotsuki. Com toda essa. Obviamente que ele pode ainda fazer isso. Ainda temos coisas para acontecer. Em One. Mas eu acho que o Oda. Ele abandonou muitos mini-arcos. Que tornariam as coisas. Mais legais. Dentro da série. Alguns exemplos que me vem na cabeça. Que a Hiyori. Que pensávamos ser o fazão. De Momotaro. Que lutaria. Contra o Orochi. Por que ela entrou no castelo? Eu não entendi. Ela entrou no castelo. O Orochi foi atacar ela. Ela se encolheu de medo. E chegou o Denjiro. Então. Assim. São essas coisas que eu não curti muito. Esses pequenos desenvolvimentos. Que o Oda poderia ter tornado a história melhor. Eu vou fazer um depois uma live. Só para a gente falar. Dessas coisas que talvez o Oda tenha deixado de lado. Muito por conta de acelerar. O que eu acho ruim. Porque as vezes coloca-se capítulos. De transições. Que só enchem linguiça. E quando se deve ter um grande desenvolvimento. As coisas são muito aceleradas. Eu sei que o Oda escreve muito mais do que aparece nos capítulos. O capítulo de 15 páginas. Geralmente tem 10. 15 a mais. E os editores vão cortando. Então por isso. Que vemos algumas coisas bem retalhadas. Mas alguns desenvolvimentos a gente pode acabar debatendo. Um deles. É a respiração de todas as coisas. Que o Oda poderia sim ter utilizado. No Zoro. E acabou deixando de canto. Não usou. Não teve nenhuma lembrança sequer ali. Do treinamento com o Mihawk. Enfim. Vamos deixar isso para um outro vídeo depois. Eu vou fazer uma live. E a gente debate mais sobre isso. Beleza? Gabriele Hinata. Tem algo que deixou ela muito curiosa. Na nova abertura de One Piece. Vemos que há 3 logposes congelados. Durante a queda da Big Mom. Ela cita que há uma parte do tesouro One Piece. No país de Wano. Seriam esses 3 logposes congelados? E o anime soltou esse spoiler na abertura. O que você acha? Olha, o Oda deixou imaculado o Montefuge. Que sabemos que tem um topinho ali congelado. Onde pode ter algum tipo de tesouro. Como ele não colocou nem mesmo essa erupção magma ligado ao Montefuge. Eu acho que ele está guardando algum segredo ali. É onde pode estar esses logposes congelados. Para quem não viu isso aparece na abertura. Eu acho que é realmente um spoiler. O que pode ser esse logpose congelado, galera? Pode ser a indicação de como se chega a God Valley. É o meu pensamento nesse momento. Por quê? Se God Valley desapareceu. Não há como você marcar o seu logpose de forma normal. Porque a ilha não aparece mais. Não direciona mais os ponteiros da sua bússola. Mas se você tem um logpose congelado. Apontando para essa ilha que desapareceu. Você pode chegar nesse local. Então eu acho que é esse o caminho que vai seguir esses logposes. Caso sejam utilizados aqui. Caso não seja uma coisa aleatória colocada. Mas eu acho que sim. É um spoiler. Sobre a Big Mom falar do ter um pedaço do tesouro One Piece aqui em One. Também estou muito curioso para ver como isso vai se desenrolar. Se esse pose pode ter alguma conexão. Mas seria legal se esse logpose apontasse para a ilha de God Valley. E tivéssemos aí uma introdução do que realmente aconteceu com esta ilha. Quem sabe com a volta de Rox Dizibak. Yuri Feijão. O que você acha que é o deus do universo de One Punch Man? Realmente é a entidade criadora. Cultuada por diversas religiões. Um monstro que criou os outros monstros. Não consigo pensar em nada muito concreto sobre ele. A melhor dica que temos sobre essa entidade é o Blast chamando de aquela coisa. Então não é realmente o deus literal. Esse deus que cultuam nas religiões aqui do nosso mundo. É alguma entidade realmente com planos maiores. Deus sim está por trás dessa nova leva de monstros que vem aparecendo. Que curiosamente começou a aumentar quando o Saitama também ganhou seus poderes. Ou seja, três anos atrás a quantidade de monstros começou a subir muito. Temos o Vacinamen que tem os poderes muito parecidos com o do Imperador Mendigo. E essa entidade parece de alguma forma querer acabar com a humanidade. Com um discurso de que eles estão destruindo o mundo. Com a sua poluição. Com todas as coisas que eles fazem. Deus quer acabar com a humanidade por conta disso. Agora pode ser um devorador de mundos talvez. E os humanos estão infectando a sua comida. Beleza? Mas acho que a melhor dica é essa. É o Blast chamando a entidade de aquela coisa. Israel Araújo. Você acredita que o Griffith teria realizado o sacrifício se o Guts não tivesse deixado o bando? E caso o Guts tivesse permanecido no bando. O Griffith teria conseguido realizar o seu sonho. Então o Griffith foi totalmente criado através da causalidade. A mão de Deus, ou melhor, a ideia do mal manipulou a causalidade. Fazendo pessoas há muitos séculos terem filhos. Esses filhos tiveram mais filhos. E tudo isso para gerar Griffith. Que se tornaria Fento. Ou o quinto dedo da mão de Deus. Pensem que a causalidade no mundo de Berserk funciona bem parecido como controlar o destino das pessoas. Então eles colocam uma certa coisa para acontecer. Que sabe que futuramente isto vai levar aos planos que eles querem. Guts permanecer teria impedido? Não teria. Em algum momento ele seria seduzido ali por algum dos integrantes da mão de Deus. E aí ele lembraria do seu sonho e faria o sacrifício da mesma forma. Eu acho que o Guts é bem legal porque ele meio que... Ele anda fora das linhas de controle da causalidade. E isto fez o Griffith momentaneamente esquecer qual era o seu verdadeiro sonho, seu verdadeiro objetivo. Por isso que ele meio que se quebrou quando o Guts foi embora. Tá bom? Então eu acho que não tem como. Porque o Griffith faz parte da criação da mão de Deus. Com toda essa coisa da causalidade que envolve ele. Marlon Marks. Sobre o Gearsync. É possível que tenha formas diferentes igual o Gears 4? Já vimos umas meio engraçadas ali que o Luffy utiliza, né? Sim, vai ter algumas... Eu acho que você quer dizer mais sobre transformações específicas. A coisa que envolve o Gears 5 é a liberdade do Luffy poder se transformar, mudar quase que instantaneamente. Então ele pode fazer um punho do tamanho de uma ilha e depois ficar magrelo, ficar 2D. Ou se moldar conforme a arma do seu inimigo. Eu acho que não teremos transformações... Cadê o Tigerman? O que aconteceu com... O que aconteceu com o Tigerman? Fala pra mim. Então não vamos ter um Tigerman aparecendo no Gears 5. Porque é essa coisa da liberdade. De ele poder se moldar e toda hora ali trazendo coisas novas. Só que o Luffy pode acabar tendo uma transformação mais parecida com o Nika, Deus do Sol. De uma forma literal. Com os cabelinhos em chamas. Eu acho que isso seria muito legal. Eu pelo menos gostei das fanarts do Luffy de cabelinho de chama. Então seria legal se ele realmente se tornasse a personificação de Nika. Eu creio que tem sim uma carta na manga. O Oda não mostrou tudo do Gears 5, do despertar do Luffy. Tem a luta final contra o Barba Negra. Que eu teorizo que vai ter sim um duelo de Raki. Mas antes disso, o Oda tem que mostrar a última cartada. O último poder final antes de encerrar a série. Seria bem legal ele assumir a forma literal de Nika. Seria legal né? E o Tiger Man? Cadê o Tiger Man? Não teve Tiger Man. Caramba meu. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Se divertindo. Deixem suas perguntas. E aproveitem e me seguem lá no Instagram. Daqui a pouco tem continuação do SBS. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.